Começa agora, programa Rádio Câmara, Rádio Câmara Online, apresentação João de Paula. Seja muito bem-vindo ao Rádio Câmara Online, com as notícias do poder legislativo que movimentam o seu dia. Muito boa tarde a você que nos acompanha pela internet de qualquer lugar do mundo. Hoje é terça-feira, dia 2 de março de 2021, e vamos aos destaques do dia. Pauta da quinta sessão ordinária do ano é aprovada na íntegra. Vereadores aprovam a concessão de bônus a profissionais do magistério. E por maioria de votos, o plenário decide manter veto a proposta de regulamentar gastos do poder executivo com serviços de propaganda. Secretaria de Finanças e da Saúde divulga um balanço do último quadrimestre de 2020. Fique com a gente, porque o Rádio Câmara Online só está começando. Rádio Câmara Online Analisado em regime de urgência, o plenário aprovou um projeto de lei do Executivo que estabelece critérios para a concessão de prêmio de valorização dos profissionais do quadro do magistério. O projeto aprovado autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 3.017.000,00 no orçamento vigente de 2021. A quinta sessão ordinária teve os quatro itens aceitos. O bônus de educação varia de R$ 329,68 para aqueles que apresentaram o maior número de faltas, R$ 325,00 no decorrer de 2020, a R$ 3.008,00 para quem não teve nenhuma falta. Segundo o texto, a Prefeitura pretende converter em bônus a ser pago no primeiro trimestre deste exercício o saldo de recursos do Fundeb aos servidores pertencentes ao quadro de profissionais do magistério que estejam em efetivo exercício no órgão, extensivo ainda aos contratados temporariamente que atuaram na Secretaria Municipal da Educação até o final do ano letivo de 2020. A bonificação contempla ainda os servidores da Secretaria de Estado da Educação que se encontram afastados do quadro por força do Programa da Ação Parceria Educacional Estado-Município. Por 12 votos favoráveis, o plenário manteve o veto do Executivo ao projeto de lei assinado pelo vereador Arlindo Araújo, que previa limites e critérios para as despesas da Prefeitura relativas à contratação de serviços de propaganda e publicidade. Na fase de discussão, o vereador Arlindo Araújo criticou as razões do prefeito Didador Borges de vetar a proposta aprovada na Câmara. Acompanhe. Fica patente que essa limitação de verba destinada à publicidade institucional, englobando, portanto, de utilidade pública, ensejará graves prejuízos à sociedade e ela sentiu bem, assim, tá brincadeira, né? Quer dizer, a população vai ter que prejuízo que vai ter de você não ficar sabendo que tá asfaltando a Pompeu e a JK e tal. Isso é obrigação dele, fez lá, inclusive fez empréstimo pra isso e aí gastou um pouco desse direito também pra fazer propaganda de que ele tava fazendo. Eu quero saber que bom, que prejuízo que o cidadão vai ter e de repente não ficar vendo na televisão toda hora que ele tá fazendo asfalto na Pompeu e na JK. Qual é o prejuízo? Então, eu acho que o senhor prefeito, ao escrever essa justificativa, ele não sabe o que acontece na Secretaria de Comunicação dele, porque a própria justificativa dele se contradiz aos dados numéricos, inclusive, que a própria, que ele mesmo também mandou pra mim. Eu acho que ele não lê também, né? Nem o que ele responde pra mim, nem o que ele vetou. É possível que ele não seja ele que fez a resposta do requerimento. E também é possível que não tenha sido ele que fez esse texto pra vetar o projeto. O vereador Lucas Zanatta, que votou favoravelmente a derrubada do veto do prefeito, justificou a sua decisão em plenário. Há uma mudança de comportamento da população no consumo de informação. A mídia tradicional hoje vive um impacto enorme do aumento do uso das mídias sociais, dos WhatsApps, do Instagram, Facebook e outros mais. Então não há necessidade de se comparar ou até de se fundamentar um veto como esse baseado numa realidade que era, que ocorria no período da Constituinte de 88. Mudou, mudou a forma de comunicação e graças a Deus ela é mais barata. Então não há nada que fira a publicidade, não há nada que fira a transparência, não há nada que macule o caráter educacional, informativo. Também de autoria do Poder Executivo, ou melhor, o vereador Dr. Jaime, líder do governo na Câmara, defendeu a manutenção do veto do prefeito. Acompanhe. O órgão de controle é a Câmara Municipal. É a Câmara Municipal que deve fazer o controle. Então o que se questiona aqui é exatamente isso. A tramitação desse projeto não cabe. Esse não é o caminho para fiscalizar o orçamento. Como fiscalizar a execução do orçamento? A cada momento, por uma lei, nós vamos tirar toda a possibilidade do planejamento da ação. Joga por terra toda a ideia de construir as várias fases da ordenação do gasto do dinheiro público. Não é do gasto para o povo entender melhor, mas da gestão pública, do modo geral. A gestão pública vem engessada, conformada dentro desses parâmetros principiológicos, legais e de execução propriamente dita, que aí vai ser feita através de portarias, de decretos, de ordem de serviço, enfim. Também de autoria do Executivo, o projeto de lei Aceito, em plenário ontem, que estabelece o prazo de 90 dias para lavratura de escritura pública em favor da AFMESP, que é como é conhecida a Associação dos Fiscais Municipais do Estado de São Paulo. A Câmara também aprovou a criação de uma comissão especial de três vereadores para analisar a legislação municipal, visando a sua compilação e identificação das leis revogadas e daquelas que já cumpriram a sua finalidade. O projeto de resolução é de autoria do vereador Dr. Jaime. Devido às medidas de restrição adotadas pelo governo estadual das 23 às 5 horas da manhã, a quinta sessão ordinária da Câmara de Arasatuba teve o horário alterado e começou ontem às 6 horas da tarde. Esse novo horário deve prosseguir enquanto durarem as restrições de circulação nas 645 cidades do Estado de São Paulo. A voz oficial do Poder Legislativo de Arasatuba agora com imagens direto na tela do seu computador, do tablet ou ainda do seu celular, trazendo sempre as principais notícias que movimentam o seu dia. Acesse o canal da Câmara no YouTube, ative as notificações e fique sempre bem informado sobre o Poder Legislativo aqui da sua cidade. A Secretaria da Fazenda de Arasatuba divulgou nesta última sexta-feira, dia 26 de fevereiro, durante a audiência pública de finanças, o balanço do cumprimento das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020, período compreendido entre os meses de setembro e dezembro. As 41 páginas do relatório foram apresentadas e explicadas pelo secretário da Fazenda, João Valero Sgaler. De acordo com os dados, o quadrimestre atual teve a receita realizada de R$ 200,900,000,00, sendo a receita total do terceiro quadrimestre de 2020 no valor de R$ 628,900,000,00, o que representou uma variação percentual entre os períodos de 7,67%. Os valores incluem as receitas tributárias, de contribuição, patrimonial, de serviços, transferências correntes e deduções. Entre as principais fontes da receita estão o Imposto sobre os Serviços, como é conhecido o ISS, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, como é conhecido o Fundeb, e o Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU. A despesa total realizada no terceiro quadrimestre de 2020 foi de R$ 582,7 milhões. As áreas de educação e saúde responderam pelas principais despesas, sendo também os setores que cumpriram a meta fiscal obrigatória. O relatório também mostrou que a dívida consolidada do município, em 31 de dezembro de 2020, foi de R$ 252,7 milhões. No dia anterior, na quinta-feira, portanto, dia 25 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Saúde divulgou o relatório descritivo das receitas e despesas referente ao terceiro e último quadrimestre de 2020. A prestação de contas foi conduzida pela Secretária da Saúde, Carmen Guariente, e foi acompanhada pelo Presidente da Câmara, o vereador Dr. Alceu, e pelos vereadores Coronel Guimarães, Nelsinho Bombeiro, Arnaldinho, Cristina Munhoz, Boato, Dr. Jaime e Wesley da Dialogue. De acordo com a secretária, as receitas de transferências repassadas pelo Ministério da Saúde totalizaram R$ 66,6 milhões até o terceiro quadrimestre do ano passado. Já as receitas de transferências repassadas pela Secretaria de Estado da Saúde somaram R$ 3,2 milhões no mesmo período. No acumulado do ano de 2020, o valor liquidado das despesas orçamentárias com receitas próprias implicou R$ 99,1 milhões. O percentual aplicado pela saúde com recursos próprios foi de 26,68%, em conformidade com o disposto na Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, que prevê o investimento mínimo obrigatório de 15%. O relatório traz ainda que, ao longo de 2020, o município recebeu recursos financeiros dos governos federal e estadual para custear ações de combate à Covid-19 e aportou recursos próprios para a mesma finalidade. Ao todo, foram investidos R$ 18,2 milhões. Rádio Câmara Online E termina aqui esta edição do Rádio Câmara Online. A apresentação foi minha, João de Paula, com trabalhos técnicos de Luiz Fabrício Zanardi. Lembrando que o Rádio Câmara Online é uma produção da Assessoria de Comunicação e Imprensa da Câmara Municipal de Aracatuba. A você, muito obrigado pela audiência e até a próxima edição do Rádio Câmara Online. Legenda Adriana Zanotto